Os mais jovens se lembram do Joel Treinador. Aquele mesmo campeão brasileiro e da Mercosul pelo Vasco, campeão carioca pelos quatro grandes do Rio, campeão baiano com vitória e Bahia. Amigo, só no Flamengo cinco vezes, só no Vasco cinco vezes, Botafogo três, Fluminense três, Bahia quatro, vitória quatro, Inter, Cruzeiro, Guarani, Corinthians, porra, desculpa, Timão, tenho saudade de você. Cuidado também, abre teu olho, hein? Além de ter dirigido times no mundo árabe, Joel comandou a seleção da casa na Copa das Confederações na África do Sul em 2009. Eu não tenho uma marca de milímetro, o primeiro time foi muito bom, mas o segundo time eu tenho apenas dois erros. Eu morro de risada porque foi uma coisa que saiu na torre. Agora também tem o seguinte, todo mundo entendeu, parecia que na época todo mundo era inglês e estudou em Oxford. Os mais antigos se lembram do Joel Zagueiro. Começou no Olaria, no Vasco foi campeão carioca em 70, brasileiro em 74, depois rodou um pouquinho, América de Natal, América do Rio. O Joel Zagueiro era refinado? Nem pensado. Clássico? Não. Continudo? Não, viril. Viril. E aí no início da sua carreira, você teve um encontro que misturou sentimentos, admiração e medo? Não vou dizer medo, tinha receio. Com quem foi esse encontro? Edson Arantes de Nascimento, mais conhecido como o rei do futebol, o Pereira. Essa foto é um dos poucos registros que existem do jogo realizado em 17 de outubro de 1970. Não houve transmissão de TV daquele Vasco 5 Santos 1. É isso mesmo, Joel parou o Pelé e não foi só na bola, não. Ele era mais um que ele ia bagunçar, sabia meu nome, sabia meu nome e depois eu deu-lhe umas porradas e ele me deu umas porradas também. Aí meteram uma bola, eu disputando com ele. Eu me tido em frente à torcida do Vasco e queria fazer uma graça, que é uma graça, dominar, quando eu vim com ele, ele veio, botar um braço assim, os cara aí e sair rodando, mas só que ele disputou comigo e me deu-lhe uma fotonvelada, mas deu erro. Que nem aquele dono Uruguai, foi igualzinho, cara. Aí eu fui saindo, passei o olho e falei, vai ter volta, eu vou te pegar. E aí passou, foi o jogo brasileiro em 74 que a gente pegou o olho. O campeonato foi decidido num quadrangular final. O Vasco fez 1 a 0 com o Luiz Carlos. Aí houve o encontro de Joel com o rei. Pediu, dá, 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 dá. Eu não sei quem foi, deu a bola. O que que ele fez? Pegou meu braço, botou debaixo do braço dele e caiu. Aí o juiz olhou, parecia que eu tava segurando ele. Falta na risca da grande área. O Marília ajeitou com tanto carinho, com tanto carinho, que parecia que a gente tava comendo um pedaço de pudim, cara. Eu nem olhei pra trás. Fiquei na barreira. Solveu o barulho. Puf! O gol da vitória foi marcado por Roberto Dinamite. Mas ainda faltava o tal troco. Eu falei, é agora. Ele não me escapa. Ele pegou uma bola lá, eu deixei ele sair pra receber, ele recebeu e ele veio. Quando ele veio, eu quis dar um murro. Não quis dar um murro mesmo. Quis dar um murro. Mas ele tão malandro, que ele saiu, ele desviou. Aí eu aproveitei com o cotovelo. Pô, não tem nada a ver, pô. Hoje eu me arrependo pra fazer. Dois caras que me arrependo, dá uma porrada nele no Z. Pegou, pegou assim no peito, sei lá, pô. Ele rodou e... Ele caiu. Quando caiu, ele... Eu falei, levanta, p***a, levanta. Aí o que ele falou pra mim? Quem gosta de bater, gosta de apaiar. Ele já levantou, eu vou te pegar. Aí eu respondi, eu falei, se você vier me pegar, fazer aquela cova, eu vou correr daqui do Paracanã, até Santos, atrás de você. Tu não ia pegar nunca, que ele corria pra casa. Eu não tive nem coragem de pegar a camisa dele, né? Porque ele não ia me dar. Eu vou pedir camisa onde? Vou tomar uns porros. De fato, o Joel nunca ganhou uma camisa do rei. Mas ganhou a amizade do Edson, o Pelé, ao longo da vida. Sou teu fã, te adoro, te amo. Eu quero muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Papai do Céu te proteja pra sempre.